...de polícia prendendo peba e peba folgado. Fred Silveira retorna a tela do Cidade Alerta pra falar sobre esses dois aí que estavam fazendo a miséria. A miséria, como a gente fala aqui, lá na região da 44. É contigo, Fredão. Branquinho, pois é. O pessoal da 44 aqui, principalmente comerciante, ele não tem sossego, mas mesmo com a presença da polícia aqui nessa região, que a gente sabe que é intensificada por causa do movimento, esse tipo de criminoso, geralmente são usuários de entorpecentes, acabam tirando o sossego e a paz de quem tem comércio aqui. Porque a pessoa vai pra casa na esperança de que o comércio tá seguro. Só que não é isso que acontece, infelizmente. A gente tá aqui em frente a uma loja, Branquinho, eu vou mostrar, inclusive antes de conversar com a dona, essa loja aqui foi invadida essa madrugada. O detalhe é que os criminosos tiveram todo o tempo do mundo pra poder fazer a festa e dar um grande prejuízo pra essa empresária, porque eles levaram mercadoria, levaram notebook, levaram monitor, levaram o que deram pra levar aqui nessa loja. Quando você ficou sabendo, vocês já correram pra cá, chegaram aqui e encontraram a maior bagunça, né? Boa noite. Boa noite. Tudo revirado, a loja. Tinha panfletos aqui, roupas jogadas também, porque tudo que eles conseguiram retirar da loja, eles retiraram. Eles fizeram uma fresta na porta, conseguiram acesso à minha loja. Tudo que eles conseguiram pegar, eles foram retirando. Notebook, monitor, eles tentaram roubar a impressora. Tudo que ele foi vendo, tinha uns trocadinhos, né, no caixa, que a gente sempre deixa pra fazer troco. Eles tiraram também roupas da Arara, eles foram carregando tudo que eles viram pela frente. É a primeira vez que isso acontece com você aqui na galeria? Com esse grau, sim, né? Mas aqui já tiveram furtos, a loja aberta, celulares, já foram roubados dois, né, da loja. Já furtaram sacolas aqui debaixo, né, debaixo da gente aqui mesmo. Então, infelizmente, não é a primeira vez. Como é que fica a sensação de quem paga seus impostos? Porque o teu prejuízo aqui foi alto, né? De chegar de manhã pra trabalhar, abrir a tua loja e ter a tua privacidade invadida. Porque é o teu negócio. Sim, foi desesperador. Agora, essa época do ano, a gente fabrica muito pra gente estar vendendo no fim de ano. Então, a loja, ela estava cheia de mercadoria. Então, eles viram que foi fácil, né, o acesso. Voltaram aqui na segunda noite pra tentar pegar o restante, né? Só que, graças a Deus, a polícia conseguiu chegar. A gente ficou de olho nas câmeras também, né? E conseguiram pegar eles em flagrante. Bom, a gente tem aqui também, Branquinho, pra você de casa, a polícia militar, né, o batalhão de terminais. Porque o que que acontece? A polícia chegou aqui, a gente mostrou, inclusive, no começo da nossa entrada aqui, os criminosos presos em flagrante. Agora, é um trabalho que não é de agora. Tenente Kleber aqui já é um velho conhecido nosso, que faz um trabalho aqui com toda a equipe de excelência. Só que é aquela coisa, Branquinho, de enxugar gelo. Porque o que não falta, principalmente onde nós estamos, que é aqui ao lado da marginal, é esse tipo de criminoso. Prisão efetuada aqui, né, tenente? Mas, assim, é um negócio realmente complicado pros senhores aqui. A gente sabe do trabalho do senhor e da equipe aqui. Só que, assim, parece que mina do chão, né, tenente? Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, pessoal do estúdio, pessoal que tá aí em casa. Nós não podemos, nessa nossa função de polícia, não podemos desistir de trabalhar. Existe a questão do desestímulo, que esses indivíduos, todos eles já são recheados de passagem. Passagem por 157, que é roubo, inclusive com emprego de arma de fogo. O outro está, um deles está com alvará de soltura, da justiça lá de Trindade, pelo crime de furto. E a gente estava monitorando. É bom salientar que a comerciante, ela ia ser vítima a segunda vez. Eles vieram na noite anterior e eles estavam com o costume de cada galeria que eles abriam, eles voltarem a segunda vez. Então, a gente já, durante o dia, conversou com a gerente da galeria e nós estávamos preparados, esperando eles. E assim que eles adentraram, a gerente fez contato com a viatura e, rapidamente, nós deslocamos pra cá. Conseguiu pegar um aqui de fora e o outro lá de dentro sumiu. Foi uma prisão demorada, porque ele ficou quase que uma hora sumido aí e os policiais procurando. Até que conseguiu achar ele e fazer essa prisão e pegar os produtos que estavam com ele ali. Agora, tenente, uma das coisas que eles primeiro fazem é distribuir essa mercadoria. E acaba que não conseguem encontrar tudo. Porque eles acabam escondendo, trocam por entorpecentes. Qual que é a orientação que fica pro comerciante aqui, né? Porque a gente sabe que a presença da polícia militar aqui é massiva. Mesmo assim, a presença desses criminosos também é. Até porque esses dois já são bastante conhecidos aqui. A gente tem um histórico de abordagem. Sempre quando é abordado, é retirada a foto. E esses indivíduos já foram abordados. Eu vou dizer pra você, sem exagerar, que cada um já foi abordado pelo menos umas 30 vezes aqui. Então, como não tem mandado de prisão, são moradores que infiltram no meio dos moradores de rua. Muitas pessoas têm até dó desse tipo de gente, achando que são simples moradores de rua. E, na verdade, são criminosos que aproveitam da situação aqui na Praça do Trabalhador pra infiltrar, ver os comércios, praticar os furtos. E se eles furtarem aqui 100 reais em mercadoria e eles furtarem 50 mil reais em mercadoria, eles trocam em duas pedras, uma pra cada um. Mas nós estamos atentos à polícia militar. E não importa se o prejuízo é grande ou pequeno, nós estamos aqui pra poder dar resposta pro comerciante. Olha, Branquinho, e é muito bem colocada essa posição do tenente porque, realmente, a gente vê a presença da polícia. Só que eles não têm mais medo de polícia. Aí fica no prejuízo, é a comerciante que paga os impostos dela e aí acaba vindo de casa de madrugada, tendo que se deparar com essa situação, encontrar a loja arrombada e a mercadoria, ó, simplesmente desaparece. Branquinho. Troca tudo em pedra de craque. Essa é uma verdade. Valeu, Fred. Manda um abraço pro pessoal da 44 aí, também o pessoal do Batalhão de Terminal. Daqui a pouco, a gente volta.